O que é que é isto? Olá, e sejam muito bem vindos a isto, o que é que é isto? Não sei, é um vlog? Não, não é um vlog. O que é que é isto? Não sei, é uma merda qualquer. Quer? Cambalhota! Gostaram da minha cambalhota? Fiz. Tenho COVID. Gostaram dessa informação? Estou com Covid, estou, estou, é verdade, não é brinando, estou a brincar, não, não, não é trollagem, não é uma prank épica, onde é que está o Sarcásio, não está aqui o Sarcásio, que me dera que tivesse aqui o Sarcásio. Não sei quando, nem onde é que apanhei Covid, só sei que toda a gente aqui em casa testou um negativo, e eu fui a única pessoa que testou positivo, fiz dois testes, devemos ser positivo. Então tenho, tenho que ficar aqui fechado, não é? Fiz, vou pedir para a altura para isto me acontecer, não é que haja uma boa altura para apanhar Covid, não é como, sei lá, apanhar morangos ou assim, em casa é uma boa época, não é disto uma boa época para apanhar Covid, é agora o tempo de colheita? É que eu estou a apanhar montes de Covid, montes, queres Covid? Estou aqui fechado nestas quatro paredes, neste quarto tão desarrumado, oh my God, como é que isto foi a estado? Ah, eu juro que só estou aqui há dois dias, como é que isto ficou assim, não sei, porque eu sou um gente de merda, sim, boa, correto, boa resposta, quem é que vai arrumar isto? Vou tentar ser eu, não é? Não, vai entrar aqui alguém neste quarto, cheio de doenças, eu arrumar não, claro que não. Aposto que há coisas mortas aqui. Antes de mais, muito obrigado por me terem recebido aqui, é um enorme privilégio como sempre, é sempre muito bom voltar aqui. E respondendo a tua pergunta, como é que, porque é que eu decidi fazer este vídeo? Hum, olha, sabes, eu às vezes acho que, às vezes acho que para criar uma pergunta muito interessante de facto, então eu vou contar, vou explicar-vos porquê, não é mais ou menos. Eu comecei a gravar este vídeo porque, eu senti a vontade, a necessidade de gravar este vídeo porque, porque eu, sei lá porque é que comecei a gravar este vídeo. Sabe, eu não sei muito bem porque é que tu gravaste este vídeo, na verdade, eu acho que tem a ver com o facto, de eu querer algo, para fazer durante esta semana. E, não sei, estar em explorar, explorar um pouco, explorar um pouco, a videografia, videografia. Preciso mijar. Não acho que deixei o xixi é super engraçado. Estou a falar, estou a falar pelo menos de uma perspectiva de, de sendo um ser do sexo, mas... Este vídeo vai servir como uma espécie de área terapêutica. Alguém que eu vou trabalhar todos os dias, enquanto estiver aqui fechado, forma a dar alguma direção estes meus dias. Porque até agora a coisa que mais me entusiasmava, era enfiar um cano numa pistola na boca. Mas agora o que me deixes mais entusiasmado é, ver onde é que isto vai dar. Que vídeo é este? O que é este vídeo? Eu respondo-vos. É um vídeo de uma merda. Tudo o que vão ver é fruto da mente aberta, de um corpo trancado. E todas as suas tradutivas de fuga. Queres um telemóvel para ti? Pronto, e agora aqui já aparece, tem um propósito. Deixam-me fazer meras estúpidas sem ter-me de explicar. Posso... Posso só fazer meras estúpidas? Obrigado. Se for a crer um significado mais profundo. Oh, eu tenho que ter um significado mais profundo. Acham que são intelectuais. Achas que és intelectual? Vai ler um livro, moço. Vai ler um livro. Que merda do rosto de pato. Não apetece mais. Acabou, por aí chego. Estou farto de viver hoje. Hoje já vivi que chego. Já vivi? Já vivi? Não é vivi. É vivi, joia. Preciso de uma pausa de estar vivo. É. Até amanhã. Adeus, computador. Tchau. Tchau. O que eu vou fazer hoje? Mas, olha, boa questão. Eu se calhar gostava de começar o dia por... Como assim não te apetece? Olha, tomar banho não é uma questão de apetrecer. É uma questão de higiene. Querem falar de higiene comigo? Este é o meu quarto. Acham que higiene ainda é uma questão? Não. Já agora. Querem-me ajudar a que roupa escolher hoje. Podemos escolher roupa deste monte. Podemos escolher roupa daquele monte. Ou podemos até escolher roupa daquele fantástico monte. Roupa. Você é que sabe. Você é que decide qual é a roupa que eu visto hoje. Não, eu hoje tenho de arrumar isto. Eu hoje arrumi isto. Também não vou fazer a barba enquanto estiver aqui. Não é que eu consiga crescer uma barba. Não é que eu tenha barba. Mas pronto, não vou cortar os pelos da cara enquanto estiver aqui fechado. Porque assim causa mais efeito. Ah, mas também não estou a sentir sintomas nenhum. Tenho só sentido dores de cabeça. Fortes dores de cabeça. Que tenho tratado com... Tenho tratado afogando-me em comprimidos. Ah, e também sinto a voz um pouco mais grossa. Mas isso é sexy, não é? Ninguém se importa, mas não. Yeah. Uau, tenho mesmo problemas. Tenho que parar de lá de comida. Estava a ficar pobre. É não que eu vou recuprar financeiramente isto? Quem parece assim? Eu sei que é um bocado estupido, mas vou fazer outro teste de Covid. Ainda só passou uma semana, mas vou fazer outro teste já. Porque... Não sei. Posso ter uma genética super avançada que curou Covid numa semana. Pode ser... Na verdade estou só mesmo farta esta merda. Este vídeo não está sequer perto de mostrar o quão a bater mal eu estou com isto. Gravar este vídeo também não está a ser fácil, porque... Porque não está a ser fácil. Sei lá o que é que estou aqui fazendo este vídeo, se quer. Mas... É fixe. Porque assim pelo menos... Quatro gotas. Podem ver o resto. Uma linha não tem Covid. Se aparecer duas linhas, tem Covid. Pronto. E agora é esperar. Uau, malta. Como podem ver o meu teste deu positivo? Aqui temos um teste Covid-19. Deu positivo, claro. Estou à espera de quê? Não me caio mais desta merda, está bem. Já nem tenho paciência para sequer gravar isto. Não apetece sequer estar a pensar em coisas engraçadas para gravar. Nem em ângulos venidos para gravar. E uau, como é que o vídeo vai ficar mais... Mas... Era legítimo as pessoas com mais pequena idade que a puta do Covid. Quem é que foi apanhar a Covid? Eu. Fiz. Top. Claro. Ya. Claro. Sabes o que é que eu acho? Estamos todos a precisar de nos divertir um pouco, não é? Rir um pouco. Então é isso que vamos fazer agora. Vamos divertir-nos um pouco com as... Com a ajuda do nosso velho amigo Green Screen. Oh, uau. Com este acrave verde podemos viajar para onde quisermos. Olhem para mim. Estou no início deste vídeo. Quem é que diria que isto ia ser tão horrível? Hum, onde é que eu quero ir agora? Já sei. Para o inferno. Olhem para mim aqui a arder. Porque sou uma pessoa de merda. Nuno Moura. Estão tesos. Olhem malta. Estou num dos meus primeiros vídeos. Coitado. Olhem para ele. Ainda não sabia que a vida era horrível. Vou brincar, malta. Eu sei que a vida é uma pensão. É tudo piadas quando digo que a vida é horrível. Tudo o que é horrível é circunstancial. Não apenas circunstâncias. Porque a dádiva... Porque a dádiva... Porque foda-se. Porque a dádiva... Porque a dádiva da vida em si é fantástico. Podemos presenciar todo este mundo. Podemos presenciar toda esta dor. O que é isso? Recebeste encomenda gigante? Querem saber o que está aqui dentro? Querem que eu vos dê... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele permanece star-struck by Hank. Eu também apanho as ar. Apanho o ar, apanho a voz. A janela está aberta. Na janela? Está bem. Está bem. Vou dormir, está bem, que eu não tenho a vossa vida Amanhã tenho que ir a lado nenhum, claro Não tenho que ir a lado nenhum Hoje é dia de realinharmos os nossos chakras E perceber o que está a correr mal interna e externamente E eu acho que sei o que está a correr mal externamente Como é que é se por se a minha cabeça não está uma confusão? Um quarto assim Vou até darrumar um pouco Sim, quando encontramos este quarto nos estava muito lastimado Dava a perceber que a pessoa que habitava neste quarto Era mesmo assim um porquinho, um badalhoquito Um gente de merda, não é? Mas trabalhámos muito nestas últimas horas E estou confiante Acho que ele vai gostar do resultado Acho que nos saímos bem Uau, retiraram a venda Uau Que fixe Sempre teve este espaço todo no meu quarto Dá para andar e assim E num cálculo lixo Que fixe Mas está um pouco vazio isto agora Tenho saudades do meu lixo Ah, olhem, querem saber o que é que isto é? Precisamos de falar aqui sobre um sono sério Porque é uma coisa que eu sei que Eu sei que vocês repararam É uma coisa que vocês sem dúvida devem estar a pensar Eu preciso de esclarecer isto, como é óbvio Não quero confusão quanto a este tema Não é algo que eu levo com muita leveza E não quero mesmo que o pessoal fique a achar coisas de mim que não são verdade Este dançal de tigresa não é meu Eu estava aqui a pensar o que é que podia fazer para manter o vídeo interessante Para os mantecolados aqui ao ecrã Olha Ficou de noite Que giro Vou dormir, está bem? Está bem? Tchau Já acordei, está bem, está bem Hoje não potei fazer nada, está bem Por isso vou ficar aqui parada lá para a parede Até ficar de noite Vou dormir Acordei Ok É assim Eu ainda vou ficar aqui alguns dias fechado Até isso passar E o vídeo já está a ficar demasiado grande e repetitivo Então o que eu vou fazer a partir de hoje Até ao resto dos dias que vou ficar aqui É que vou sentar-me nesta cadeira 2 segundos por dia E vou dizer-vos como é que me estou a sentir Boa Parece-se uma boa ideia Ok Então eu começo Hoje estou-me a sentir Fiz Top Honestamente Mal Mal? Péssimo? Horrível? Mas bem Bem Porque de segunda DGS Passado 10 dias do vosso primeiro teste positivo E se não tiverem sintomas Se vocês forem sintomáticos como eu Vocês já podem Sair? O que eles me disseram é que não é preciso que era um teste negativo Basta passar 10 dias do vosso primeiro teste positivo E se tiverem sem sintomas Já podem sair de casa Vou fazer o teste na mesma pela cultura Uma última vez Meu velho amigo Oh my god Eu odeio esta merda Vamos Pomos o nosso cotonete nesta solução Mexe, 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 mexe Quatro gotinhas Uma, duas, três, quatro E podem beber o resto, já sabem Não, não bebam o resto, é um gento E agora já sabem como é que funciona, não é? Uma linha Negativo Duas linhas Positivo Deu negativo Deu negativo? Quer dizer, claro que deu negativo, mas E agora? O que é que eu faço? Sei, sei qual era a primeira coisa que eu vou fazer Sei, sei Tchau barba Nojenta, horrível Fiz E se eu deixar o bigode? Pronto, é isto O que acha o meu bigode? Fiz? Tá fixe? Olá chiquititos, meu nome é Eres Juan Pronto, tenho bigode agora Sou uma pessoa de bigode Sou este eu agora Olá Prazer Olá chiquititos, meu nome é Tá fixe Ok Eu vou voltar para o quarto Eu não sou muito bom a acabar coisas Então vou só Agradecer-vos pela companhia Destes últimos dias E também pedi desculpa Por este vídeo E pronto é isso Obrigado por terem visto o vídeo Querem saber o que é que está ali Este vídeo é paticionado pela BadTill Que é a BadTill O que é a BadTill? Como assim não sabes o que é a BadTill? A BadTill é um site que dizem online E apostas produtivas com as melhores obras do mercado Aproveite já o teu saco exclusivo para 100% bônus Até 500€ no teu primeiro depósito Fantástico, não é? Sim, sim, é fantástico Uau, é tão fantástico É mesmo fantástico Estes sites tendem a ser apenas a maior de 18 anos Por isso se não tiveres 18 anos Não apostes Estúpidos Joga com responsabilidade E diverte O link está no primeiro comentário fixado Ah BadTill Isto é tão... O link está no segundo comentário fixado 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 O link está no segundo comentário fixado